Eu, você não sabe o maior lugar que riei Pra chegar até aqui Recorri-me nas eridas Antes de viver o bem Eu não gostei Mas nós menos mortos Eu não sei Nas noites que o meu brilho chorei Eu chorei Eu chorei Eu chorei A vida ensina O tempo traz o tom Trazendo uma canção Com a fé do dia a dia Enquanto eu sou o sol Enquanto eu sou o sol E quando eu passei Eu sou o sol Pro amor Eu fecho os meus olhos e sinto você chegar Você é o sol 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 Eu quero acordar de manhã do teu lado E aturar qualquer mal Vou ficar apaixonado Você é o sol Tudo que eu quero pra mim Tudo que eu quero pra mim Tudo que eu quero pra mim Eu quero acordar de manhã do teu lado Tudo que eu sou o sol Eu quero acordar de manhã do teu lado Eu quero acordar de manhã do teu lado Eu quero acordar de manhã do teu lado Você é o sol Eu quero acordar de manhã do teu lado 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 Eu chorei, eu chorei Tu geta, tu geta